Quanto ganha um auxiliar veterinário? O auxiliar veterinário precisa ter registro no CRMV? Quais são as vantagens de ser um auxiliar veterinário? Para ser auxiliar veterinário, você precisa fazer um curso presencial ou pode ser um curso 100% online? Olá, meu nome é Leonan Branquinho, sou médico veterinário e estou aqui para dar dicas de cuidados bom para cachorro. E o tema de hoje é, quais são as vantagens de ser um auxiliar veterinário? Como o nome diz, o auxiliar veterinário vai auxiliar o médico veterinário nos diversos procedimentos que existem. E aí você pode lidar com cães de pequeno porte, com gatos, com animais de grande porte, pode lidar com animais silvestres. Este curso de auxiliar veterinário serve para três tipos de pessoa. A primeira, a pessoa que quer realmente ser um auxiliar veterinário, auxiliar o veterinário nos diversos procedimentos que existem e trabalhar na área. O segundo grupo, pessoas que querem somente ter o conhecimento para cuidar melhor do seu animal de estimação, saber lidar em eventuais intercorrências, enfim. E o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que está em dúvida se ela realmente quer fazer uma graduação em medicina veterinária ou não. Então ela faz o curso de auxiliar veterinário para estar presente na rotina, para saber se é aquilo mesmo que ela deseja fazer. Por ser uma atividade que ainda não é regulamentada aqui no Brasil, você não precisa fazer curso nenhum para trabalhar como auxiliar veterinário. Eu, por exemplo, eu sou médico veterinário. Eu posso contratar uma pessoa sem noção nenhuma e eu ensinar ela como ela vai me auxiliar. Mas é claro, se você já tem um curso, se você tem uma certificação e quer entrar nesta área, com certeza facilita bastante. É uma atividade que por enquanto não é reconhecida aqui no Brasil, mas ela tem a classificação brasileira de ocupação pelo Ministério do Trabalho como Trabalhadores de Serviços Veterinários de Higiene e Estética de Animais Domésticos. Isso para fins de registro na carteira de trabalho. Eu falei que o auxiliar veterinário pode trabalhar em clínica de pequenos animais, ele pode trabalhar em campo com veterinário de grandes animais, ele pode trabalhar em zoológico. Como é uma atividade que ainda não é reconhecida, existe uma grande discrepância nos cursos que são oferecidos. Tanto de informação como de metodologia, até de carga horária. Eu, por exemplo, se eu quiser fazer um curso de auxiliar veterinário de aves, às vezes eu sou um veterinário que mexe com aves. Eu quero fazer um curso de auxiliar veterinário com aves, ok, eu posso fazer. Não é regulamentado? Inclusive, eu tenho uma certificação Master em Cuidados com Cães, onde quem faz a minha certificação está apto a trabalhar como pet sitter, dog walker, tosador e auxiliar veterinário. É lógico que dentro das normas do CRMV, do CFMV, eu sei o que eu posso e o que não posso oferecer. E nada mais, nada menos do que tudo e qualquer curso de auxiliar veterinário pode e não pode oferecer. O auxiliar veterinário, ele não pode ter a função do médico veterinário, ele não pode dar diagnóstico, ele não pode prescrever medicamento, ele não pode fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico. Enfim, o auxiliar veterinário só pode fazer procedimentos supervisionados por um médico veterinário. E para cursos de auxiliar veterinário genérico, existe uma diretriz do CFMV, resolução número 1259, de 28 de fevereiro de 2019. Então, para cursos de auxiliar veterinário genérico, existe essa resolução, onde define o que deve ter um curso de auxiliar veterinário e o que não deve ter. Vou ler porque é bastante coisa. Primeiro, noções do Código de Defesa do Consumidor. Número 2, noções de atividades de vigilância sanitária. Número 3, noções de segurança do trabalho. Número 4, noções básicas de zoonoses de interesses da saúde pública. Número 5, noções básicas de atendimento ao público. Número 6, conhecimentos básicos de relações interpessoais. Número 7, conhecimentos básicos das raças dos animais. Número 8, noções básicas de anatomia veterinária. Número 9, noções básicas de contenção física dos animais e manejo de animais. Número 10, conhecimentos básicos de fisiologia veterinária. Número 11, noções de comportamento e bem-estar animal. Número 12, aí é bastante coisa. Cuidados e procedimentos com paciente, nutrição do internato, vias de aplicação, conceitos de vacinação e vermifugação, realização de troca de pensos e bandagens, tricotomia, auxílio na realização de biópsia, imaginologia e exames laboratoriais, corte de unha, procedimentos destinados à infraestrutura hospitalar, destinação de resíduos biológicos e não biológicos. Número 13, conduta e procedimento em centros cirúrgicos. Essa resolução é antes da pandemia se instaurar. Então, é do começo de 2019, a pandemia nem tinha se instaurado ainda. E essa resolução, ela fala que tem que ter uma carga mínima presencial. Só que assim, como com a pandemia tudo mudou, essa resolução, ela está desatualizada. Porque até os cursos de graduação de medicina veterinária, tem muita parte online, que antigamente não tinha quase nada. E você vê pela internet vários cursos 100% online de auxiliar veterinário. Então, é uma resolução que está defasada. Aí a pessoa pergunta, o auxiliar veterinário precisa ter um registro no CRMV, no CFMV, no CRMV, no seu estado? Nessa resolução fala, que diz que o auxiliar pode ter registro no CRMV. Mas eu penso assim, é uma atividade que não é regulamentada. Não existe uma regulamentação, a pessoa não precisa fazer nada para ser um auxiliar veterinário. Eu posso treinar uma pessoa para ser um auxiliar veterinário. É lógico, se a pessoa tiver uma certificação, beleza, ela está na frente, é muito mais fácil ela entrar no mercado de trabalho com uma certificação. Isso é verdade. Mas por que o CRMV, nessa resolução, fala que o auxiliar veterinário pode ter um registro? Ah, eu entendi. Sabe o que é? Que você, auxiliar veterinário, dando entrada no conselho, você vai receber a sua carteirinha. Ok? Bacana? É uma atividade que não é reconhecida. Mas para que você vai ter uma carteirinha? Já sei. Para pagar a anuidade do CRMV, né? Aí todo ano você vai ter sua carteirinha, mas todo ano você vai ter que pagar a anuidade. A anuidade de médico veterinário deste ano foi mais ou menos R$ 530,00. Então todo ano tem que ter a anuidade. Está explicado. Uma atividade não regulamentada, que você pode ter uma carteirinha. Por quê? E qual a faixa salarial do auxiliar veterinário? A faixa salarial é de 1 a 2 salários mínimos. E a jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Deixe sua pergunta e seu comentário aqui embaixo. Se gostou, dê um joinha. Me siga nas redes sociais. Tem conteúdos diários em todas as minhas redes sociais. Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Leonan Branquinho. Muito obrigado e até mais. Tchau.